Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os três elementos do Ho'oponopono e também sobre as quatro frases. Só que antes de começar, eu vou fazer um breve resumo sobre o Ho'oponopono, principalmente para as pessoas que estão chegando agora. Vocês que já me acompanham há algum tempo, já sabem que eu tenho a playlist, tem vários vídeos lá com muito conteúdo e muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez vocês já tenham ouvido, tá? Mas tem pessoas que são novas e pessoas novas chegam aqui todo dia. Para você que é novo aqui e tem interesse nesse assunto e quiser saber mais, só você entrar nas informações, tem lá a playlist, você pode ver todos os vídeos que eu já coloquei sobre o Ho'oponopono. Uma outra coisa que eu quero deixar, que às vezes algumas pessoas não sabem, né? Toda vez que num vídeo eu menciono alguma coisa, por exemplo, alguma outra técnica, alguma outra informação, eu sempre deixo nos cards. Os cards são aqui do meu lado esquerdo, fica lá em cima, aparece uma letrinha I, que são, que leva, se você clicar ali, vai levar para o vídeo que tem a informação que eu estou me referindo, tá? Além disso, além de deixar nos cards, eu deixo na descrição do vídeo todas essas informações. Então eu vejo algumas pessoas que põem nos comentários, fica desesperada, não sabe, fica procurando minhas informações de contato, está tudo lá, tá? Mas é que muita gente ainda não conhece isso. Se você assiste pelo computador, embaixo tem escrito assim, tem uma descrição do vídeo e tem mostrar mais. Se você clicar no mostrar mais, vai aparecer todas as informações. Então tem link ali, quando tem material que eu preparo para baixar, o link está lá também, tá? Então não precisa ficar me pedindo por WhatsApp, por e-mail, porque está tudo lá, tá bom? A outra coisa, se você assiste pelo celular, no nome, do lado do título do vídeo, tem uma, uma, parece um Vzinho assim, e aí você clica ali, quando você clica ali, aparece toda a descrição, aparece tudo que eu estou falando, que aparece no mostrar mais no computador, aparece lá também, tá? Então está tudo por ali, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é Roponopono? Roponopono significa simplesmente corrigir um erro, tá? Uma outra coisa que é importante de falar é que as pessoas pronunciam às vezes de qualquer jeito, né? Ou escreve, ou pronuncia de qualquer jeito. Roponopono, essa palavra, ela é também uma ferramenta de limpeza, desde que é pronunciada corretamente. O doutor Hillen fala isso. Na língua havaiana, as palavras, elas têm que ter a pronúncia correta, para elas terem a função correta, porque às vezes o acento num lugar diferente já muda completamente o significado da palavra. Então o Roponopono, vocês veem que tem o Roponopono e tem um apóstrofezinho, né? Antes do Oponopono. Esse símbolo significa que a letra seguinte, ela é forte. Então é Roponopono, tá? Então é só para vocês prestarem atenção, porque é uma ferramenta de limpeza e cada vez que a gente fala, a gente está fazendo a limpeza também. E o que é um erro? Um erro é uma memória que fica se repetindo no nosso subconsciente. São erros passados e eles nos prendem, eles nos aprisionam, tá? Ou seja, então esse erro eu tenho que limpar onde? Eu tenho que limpar em mim, eu tenho que limpar no meu subconsciente e ninguém mais. Todos os nossos problemas estão no nosso subconsciente como memórias, né? E se a gente não limpar essas memórias, elas vão se repetir. E como fazer para se libertar dessas memórias e corrigir esses erros? Uma das formas mais simples, fáceis e poderosas que eu conheço é fazer a limpeza através do Roponopono da identidade própria, que é esse Roponopono que eu sigo e compartilho aqui no meu canal. No Roponopono da identidade própria, nós assumimos 100% da responsabilidade, né? Por essas memórias, por esses erros, não é culpa, é responsabilidade. E pedimos que a divindade faça essa limpeza em nós. Então agora vamos entender o que são esses três elementos do Roponopono. Como vocês podem ver aí no esquema, os três elementos do Roponopono são arrependimento, perdão e transmutação. Então vamos entender aqui. Arrependimento é o sinto muito, né? Sinto muito pelo que esteja acontecendo em mim, comigo, que eu experiencio como problemas. Seja problema financeiro, seja um problema de saúde, seja de relacionamento. Perdão. Por favor, me perdoe. Então quando a gente trabalha aqui arrependimento e perdão, sinto muito, por favor me perdoe pelo que quer que esteja acontecendo em mim, que eu experiencio como um problema. Problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Qualquer que seja o problema, tá? Eu gostaria de reparar isso. Então aqui você assumiu 100% da responsabilidade. Me diga o que é, me mostre que eu quero reparar isso. Como vocês estão vendo aí no esquema, que eu pus arrependimento mais perdão igual obrigado eu te amo. Por que isso? Porque em obrigado ou obrigada em eu te amo, já está embutido arrependimento mais perdão. Ou seja, sinto muito, por favor me perdoe, já está embutido em obrigado eu te amo. Por isso que não é necessário falar de novo. Sinto muito, me perdoe, obrigado te amo. Porque em obrigado e te amo, já está dizendo sinto muito e por favor me perdoe. Eu coloquei num texto da Mabel, né? E ela tinha falado. As quatro frases foram ensinadas por Joe Vitale. Ele pegou o conceito aqui, imagino, do sinto muito, me perdoe, e colocou fora. Pra mim hoje, dizer as quatro frases, e eu já falei isso em vários vídeos meus, né? Lá no primeiro que eu fiz, eu ainda usava, porque eu não tinha aprendido tudo aquilo que eu venho aprendendo, né? Nesse um ano e pouco aqui, que eu venho estudando direto o Ho'oponopono. Então eu não uso mais. Por quê? Porque eu me sinto dizendo como se eu estivesse falando subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora. Pra mim é redundante, né? Se obrigado e eu te amo, já tem embutido, sinto muito e por favor me perdoe, pra que eu vou falar de novo? Por isso que eu não falo, tá? Então assim, a Mabel segue essa linha, porque foi assim que ela aprendeu do mestre dela, que é o Dr. Rilhem. Dr. Rilhem também, né? E eu já falei em vários outros vídeos. Por que que eu não falo as quatro frases e tá aqui o porquê, tá bom? Por isso que eu queria trazer, por isso que eu queria muito fazer esse vídeo, pra mostrar, quando você escolhe limpar através do Ho'oponopono, você tá usando esse processo com esses três elementos já, arrependimento, perdão e transmutação, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui essa explicação. Existe uma explicação. E aí a gente chega na transmutação. E a transmutação a gente não pode fazer. A nossa parte é a parte do arrependimento e perdão, né? De assumir 100% da responsabilidade e dizer obrigado, eu te amo. Essa é a nossa parte. A parte da transmutação das memórias é do Divino Criador, da Divindade, de Deus, da Inteligência Divina, tá? A gente não faz isso. E aí aqui uma observação. Eu vou falar sobre a transmutação agora, mas algumas pessoas não vão entender. Se a pessoa ainda não assistiu, falei desse esquema de limpeza de memórias no vídeo das 11 perguntas e tem o esquema de limpeza de memórias no final. E aí eu coloquei separadamente esse esquema de limpeza de memórias pra ficar mais fácil, porque ele tava lá no final de um vídeo e coloquei no Quarta Express número 1, tá? Então, se você não sabe do que eu tô falando e você tem vontade de saber, de conhecer sobre o processo de limpeza, como que ele começa, de que forma que ele vai, até a Divindade fazer a limpeza da memória, ou você para aqui o vídeo, assiste essa limpeza lá no Quarta Express 1 e aí depois você volta pra concluir, ou você assiste esse até o final e depois você vai lá olhar e talvez voltar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí no esquema a transmutação. Quando a gente pediu essa limpeza, a Divindade, ela vai mandar mana. Mana é a energia divina, tá? Que é a energia de transmutação. Essa energia mana, ela desce até o subconsciente, que é onde estão as memórias. Primeiro passo, essa energia purifica a memória. Depois, essa energia, que eu representei aí pela letra N, ela é neutralizada, ou seja, ela é liberada e ela é lançada no vazio, no infinito, pra ser reutilizada. E aí, o que que acontece? A hora que essa memória foi purificada, essa energia foi liberada, fica um vazio, volta a zero. E quando a gente tá em zero, nesse espaço, tem lugar pra entrar a inspiração, que é divina. Se a gente se mantém limpando, a gente tá sempre com esse espaço liberado, porque Deus tá limpando as memórias que precisam ser limpas, não são memórias que a gente escolhe. A gente acha que tá escolhendo, mas na verdade a gente só tá dando autorização pra que Deus limpe aquilo que precisa ser limpo, e que às vezes a gente não tem nem ideia, tá? Então, esse espaço que fica em zero, ele é preenchido sempre com a inspiração. Se a gente para de fazer a limpeza, porque as memórias, elas circulam e elas aparecem ininterruptamente, tá? Então, assim, se você quer se manter em zero, você tem que fazer a limpeza ininterruptamente também, ou pelo menos o máximo que você conseguir. Se não, esse espaço, ele é preenchido com memórias novamente. E aí, os problemas surgem de novo. E aí, você fala, ah, mas eu já limpei, e aí não limpou. Né? Então, assim, a gente precisa se manter limpando. Então, esse é o processo de como essa memória, né? Porque, assim, é energia. Então, é o processo de como que essa memória, ela é limpa. Esse esquema, gente, tem no final do livro Limite Zero. Só que não é uma coisa tão simples da gente entender, tá? Eu venho estudando isso já faz tempo. E eu tentei trazer da forma mais simplificada pra que o maior número de pessoas consigam entender. O que eu percebo aqui, pelas perguntas que aparecem nos comentários, é que a impressão que dá, que a pessoa, às vezes, está assistindo, fazendo outra coisa. Então, às vezes, só tá ouvindo e não tá vendo, né? Às vezes, tem uma ilustração e a pessoa faz uma pergunta que tem a resposta no vídeo, tá? Então, o que eu sugiro? Assista várias vezes. Uma vez só não é suficiente. Eu mesma assisti muitas e muitas vezes pra entender. E aí eu assistia de um jeito, assistia de outro e tentando juntar todas essas informações pra resumir de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Mas, ainda assim, é preciso assistir algumas vezes, tá? Inclusive, se você tá chegando agora e que ficou completamente perdido, não se aflija. Vai lá, começa a assistir. Tem quase que uma sequência ali, sabe? De vídeos que você vai assistindo. Você pega um pouquinho aqui, outro pouquinho lá e você vai juntando todo esse conhecimento. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.